Iupi! Irmã, preparada para mais um vídeo? Claro que sim, Li, vamos lá! Se inscrevam no canal E dá um like, amiguinhos! Piança mal educada Menina, menina! Ah, quem me incomoda? Menina, menina, deixa eu pular aí com você, por favor? Claro que não! Esse pula-pula é só meu Eu que posso usar Nossa, menininha Eu só queria brincar um pouquinho Você é muito mal educada Tô nem aí, tô nem aí Que coisa feia! Que menina mal educada, hein? Criança educada Menininha, menininha Eu posso pular aí com você nesse pula-pula? Claro que sim Vai ser muito mais legal pular com você Poxa, que legal! Você é muito educada Muito obrigada E aqui Pode entrar Agora, fecha aí Ai, ficou muito melhor brincar com você, né? É Piança mal educada Eu tô muito bem do sono Meu Deus Irmã, que peito foi o Adorenta esse? Que cheiro de escopo Ai, irmã É que eu tava com uma dor de barriga aqui Horrorosa Ai, eu tive que soltar meu cum, né? Hora bolas Irmã, você tá aqui no banheiro Vou fazer as coisas Eu tô aqui com medo Porque ele tá muito fedorento Que banheiro que nada Ele dá muito trabalho Só tu pum a hora que eu quiser E aonde eu quiser Irmã, você tá muito barato com causa Agora eu não vou mais comer com você, não Eu sou muito mais educada É engraçado Criança educada Olha, eu ainda assim, Lino Olha, vai Olha, faz o vídeo aí, Lino, por favor, rapidinho Por quê? Olha, é porque eu tô aqui com uma dor de barriga danada E eu preciso ir no banheiro Tá bom, irmã Ufa Obrigada, Lino Ainda bem que eu consegui Prontinho, Lino Obrigada, já pode soltar o vídeo Delícia Vou falar por aí Pronto Meu Deus Nossa Piança mal educada Piança mal educada Arruma, a gente vai dar comigo Verdade, tá confirmado Eu não vou arrumar Nem eu Vamos arrumar? Sim Não vamos, não Não Coisa feia, meninas Bagunçar e não arrumar o que bagunçou? Ai, mamãe A gente não vai arrumar em ponto final É Ah, é, minhas filhas Vocês vão agora pro cantinho do pensamento pra pensar na besteira que estão fazendo Vai, vem, vem, vem Filhas Vocês vão ficar sentadas aí pra pensar na besteira que vocês fizeram Mamãe ficou muito triste com a falta de educação de vocês Vocês, vocês sabiam? Desculpa, mamãe Olhe Olha Criança é educada Bora ficar com as nossas tiaras Que legal, isso aqui é muito linda Olha esse modo que linda Eu vi uma bruxa Deixa eu ver outra aqui Deixa eu ver Essa daqui é muito perfeita É Borboletinha Tá dando É sombo seco Essa daqui é boa pro Natal Deixa eu ver mais aqui Olha, essa daqui é pro cana São João Olha essa Combina mais pra um dia de slime Que é aqui também Deixa eu ver aqui Então, esse aqui é pro carnaval É, carnaval Carnaval São João Filhas Oi, mãe Vamos descer pra jantar? Vamos Mas antes a gente tem que arrumar, né, Li? É, bora As passadeiras Nossa, que meninas educadas Que coisa mais linda Obrigada, mamãe Te amo Mamãe fica muito feliz, viu? Vou pegar essa daqui do chão É da cima Deixa eu só terminar aqui de arrumar tudo direitinho Muito bem, filha Deixa eu te ajudar aqui Aquele 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 Linda Obrigada, mamãe Erros de gravação Menina, menina Que coisa feia Que coisa feia Só nem aí Que coisa feia Só nem aí Que menina Marro Meu Deus Mas você é muito mais educada Pessoal Nesse vídeo A gente aprendeu Que ser educada É muito melhor É muito importante Sim Sejam sempre educados Sim E hoje E hoje Eu e Lili Iremos mandar beijinhos sociais Para os nossos amiguinhos É E o primeiro beijo é para Juju Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão E o segundo e último beijo é para Lucy Queira Um beijão Um beijão Um beijão para você Então Tchau, gente Beijo Eu amo vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau